Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês, Seraphim Games, trazendo esse jogo que lançou provavelmente essa semana, tá? É estilo Cyberpunk, só que porém para celular. Vou mostrar pra vocês aí, 2084, já não é 2077. Um admirável mundo novo, as corporações tomaram todo o poder, tive que trabalhar para elas também. Um esquadrão de elite, você paga e resolvemos qualquer problema. Eu gostava dessa vida, mas 5 anos atrás uma bala me atingiu na cabeça. Me salvaram, outra maldita corporação me salvou, Macana Biotech. Eles colocaram o implante na minha cabeça, um design experimental extremamente sigiloso. Mas um mês atrás, o implante e as dores de pesadelos, foi impossível entrar em contato com a empresa que fez. O chefe da empresa se matou e a empresa e todas as informações foram... Caraca, tem que ser muito rápido. Eu vou ler não, galera. Bom, voltando aqui ao assunto. Esse é o jogo estilo Cyberpunk, né? Para celular, também é feito pela... Mesma empresa que fez o Last Day on Earth. Acredito que muitos de vocês conheçam, né? Mesmo estilo, ó. Saibérica. Beleza? Aqui a formação do personagem. Vou fazer uma formação rápida aqui, né? O cab... Oxe, ficou... Ah, tá. Porque eu parei de mexer, será? Vamos escolher um estilo de cabelo aqui. Provavelmente depois eu vou mudar, mas por enquanto eu vou usar... Nossa, tem cabelo estranho. Vamos usar esse estilo mesmo. Só para iniciar... Vamos colocar o nome aqui rapidão. Nossa, está dando uns travamentos. É estilo Cyberpunk, né, galera? Para quem conhece aí a fama de Cyberpunk, sabe o que eu estou falando. Foi meio complicado. Para a gente que pegou ele no início. E eu não sei se melhorarão. Aqui, pode escolher um item, alguma coisa. Acelerador, aumenta a velocidade. Aumenta o corpo, aumenta. Ele permite causar dano duplo. Ah, vai. Isso mesmo. Seleção aleatória ali. O tipo de barba. Vou colocar sem barba. Tem umas barbas meio estranhas. Vou fazer sem barba mesmo. Beleza? Esse é o personagem. Eu vou entrar já para mostrar para vocês o jogo mais ou menos como que é. A câmera é isométrica, né? Essas notificações só aparecem na hora que a gente está jogando. Ai, maldita. Oh, minha cabeça está queimando. Este lugar é um nojo. Mas o navegador diz que essa é a morada certa. Beleza? Barará. Vamos lá. Bom. A câmera é igual ao Last Day, né? Como eu falei no início. A empresa é a mesma que fez o Last Day on Earth. O que será que ele faz aqui? Não posso sair até achar alguém que conserte o meu implante. Beleza. Ou notificações. Bom, tem o suco. Aqui a informação, alguma coisa. Aqui a missão, né? Aqui. Ah, sempre tem coisa para comprar, né? Mas o jogo é gratuito. A mochila. Caraca, eu já estou com uma roupa legal até. Bom, vamos lá. Mostrar um pouco do jogo para vocês aqui. Vamos ver se tem algum tipo de bug, né? Cyberbug. Cyberpunk veio aí, né? Para quase todas as... Os consoles, PC, tudo. Mas veio muito bugado, galera. Para quem esperou, foi complicado. Ei, o que você está fazendo aqui? É o nome do cara é babaca. Estou procurando pelos escritórios da Macana Biotech. Procurando por um trampo? Chegou tarde demais. Nós já pegamos tudo. Cai fora. Apenas me deixe passar e ninguém vai se machucar. Agora você me enervou. Caraca, eu nunca ouvi essa palavra. Alguém se vai machucar. Nossa. E aí, Jão? Quer me bater? Então toma. Esse já era. Bom, provavelmente para a gente aprender a pegar as coisas. Levar tudo. Bom, passamos. Bom, está mandando para cá. Quer dizer, não está mandando nem a seta ali da rua. Vamos ver. Opa. Pegar tudo ou não? Pegar tudo, filho. Não tem problema não. Lembrando, galera, que já está disponível na Play Store, tá? Eu não sei para iPhone, mas para Android eu já baixei direto na Play Store. Não é, não precisa nenhum esquema para baixar, não. Aí, agora é bandido. O cara já veio com o nome na testa, né? Bandido. E quem é você? Por que é que o Psyco deixou entrar? Você está falando do cara lá fora? Ah, acho que ele está atirando uma soneca. Oh, bem, você vai se arrepender disso. Ah, eu dei uns caras agora, tudo para cima de mim. Vamos dar o suco, né? Pronto. Vou pegar tudo. Será que está tudo junto aqui já? Não. Pronto. Peguei tudo. Vambora. Bingo. Aqui estão os escritórios. Tenho que conseguir entrar. Bora lá, então, filho. Vamos ver qual é a situação lá dentro. Deixa eu ver se já consigo colocar alguma... Ah, vou colocar esse bastão, né? Já é alguma coisa. Abrindo aqui as portas. As portitas. Abrindo. Aí já mostrou ali o mapinha. E agora? Opa. Isso aí é abrindo tudo aqui, filho. Opa, é quase tudo, né? Lembrando, galera, se você chegou aqui através aí de busca no YouTube ou qualquer coisa, já se inscreve no canal, beleza? E se você já está aqui, já deixa seu like. Aqui, ó. Achamos aqui, né? Quem é você? Como é que você entrou aqui? O cara apareceu do nada. Incrível. Funcionou. É claro que funcionou. Por que você não funcionaria? Espera, eu conheço você. Você é o CEO daquela companhia. Cai alguma coisa. Cai Poxman. Sim. É você. E você é a sortuda testemunha da minha descoberta científica. Mas você morreu. Eu estava em todos os noticiários. Sua companhia faliu. Você atirou em si mesmo. Atirei em mim mesmo? Não, 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 não. Me deu um segundo para conectar com a net. Espere. Estamos em 2084? Bem, isso é alguma coisa. Ei, talvez você queira dar uma pista de por que eu estou falando com o fantasma. Ah, você é que se importa? Ah, você é que importa? Acabei de descobrir que estou morto. Bem, 5 anos atrás você instalou um chip na sua cabeça. Que salvou sua vida, certo? Este chip também tinha outra consciência nele. A minha. Uma cópia de segurança e uma reserva. Ah, esse aqui é meio Cyberpunk, filho. E julgando por tudo isso, essa consciência de segurança se ativou. Depois da morte do meu eu verdadeiro. Que história fascinante. Agora sai da minha cabeça. Certo, acerca disso eu acho que vou ter que recusar. Então, esse chip é a única razão pela qual você está vivo. E isso significa que você me está devendo. Ouça bem, parça. Minha cabeça não é nenhum hotel para bilionários mortos. Acredite em mim. Quando lhe digo que também preferia minha própria cabeça. Você é um mercenário, certo? Bem. Eu quero contratar você. Faça alguns trabalhos para mim. E eu deixo sua cabeça em paz. Até lhe vou pagar... Notificações. Até lhe vou pagar mais créditos do que você pode contar, de acordo? O que você quer que eu faça? Aqui não. Já conseguiu atrair atenção suficiente assim. Meu apartamento secreto é aqui perto. Ninguém sabe dele a não ser eu. Vai ser seguro para nós lá. Beleza. Provavelmente tem que ir embora. Vamos embora, né? Vamos seguir a história aí do cyberpunk. Eita, tem uns caras aqui, ó. Vou matar eles. Não dá. Não dá para abrir a porta e tá. Bom, galera. Vamos seguir então, né? Aí, mostrando a casa dele. Ah, apartamento. O apartamento modesto, mas confortável na cyberfavela. Permite que você esteja bem no meio dos eventos, permanecendo imperceptível o abastecimento de energia baixo. Vamos lá, né? Vamos lá, né? 32 segundinha. Ah, tá zoando que a gente vai de carro. Caraca, moleque. Ah, peraí. O programa é meio estranho. Eu vou colocar automático, né? Não, eu vou colocar ligado. Ah, tem que desligar. Ah, caramba. Nossa, mas é bem estranho aqui. Eu vou deixar automático mesmo. Não, agora já. Já foi. Acho que é só um loading ali, na verdade. Que apartamento maravilhoso? Todos os bilionários vivem assim como você é ou você é único. Esse apartamento tem tudo o que você precisa, incluindo imperceptibilidade. Pois ninguém em consciência sã viria nesse chiqueiro. Ah, vamos pular essas forças. Que chato, galera. Quero conhecer o jogo. Bom, aqui é o apartamento dele, né? Aqui é o carro, tá? Beleza. Aqui deve ser tarefas. Bom, galera. Eu vou deixar por aqui o vídeo pra não ficar muito longo. Caso você goste aí, deixa no comentário. Caso você queira continuação. Não sei, né? Mas, caso você queira, só confirmar aí. Colocando no comentário, beleza? Espero que você tenha gostado. Já está disponível na Play Store, tá? É só você ir lá e digitar Cyber... Cyber... Ih, esqueci o nome do jogo. Mas tem um nome aí. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Peraí, uma coisinha. É, vamos ficando por aqui. Deixa seu like. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito. E até a próxima. Valeu. Lembrando que tem vídeo de vários jogos aí, tá, galera? Não somente mobile, mas também jogos de PS4, entre outros. Valeu? Forte abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui. Fui.